Depois de dois assaltos este ano, a Universidade Federal de Ouro Preto optou pela instalação de um ponto de apoio da PM dentro do campus Morro do Cruzeiro, onde aconteceram os crimes. O mais grave deles ocorreu no dia 23 de agosto. O primeiro assalto à mão armada da história da UFOP aconteceu na porta desse prédio do curso de Direito. O estudante foi rendido quando saía da aula pelo bandido que apontou um revólver em direção à cabeça dele. A vítima teve a moto roubada. Nos últimos meses, aconteceram na universidade dois eventos que nos preocuparam muito. Foi o roubo de um carro de uma funcionária aqui da universidade e um assalto à mão armada a um estudante no qual levaram a moto dele. Esse último evento, inclusive, nos preocupou mais e a polícia militar nos procurou, preocupada com esses dois eventos. Então, eles se ofereceram para instalar esse ponto de apoio aqui para nos ajudar especificamente, unicamente, no que diz respeito à segurança das pessoas. É esse o nosso objetivo. O ponto de apoio, diferentemente de um posto policial, consistirá em uma sala dentro das instalações da universidade, onde a PM terá acesso a um computador para registrar boletins de ocorrência e, assim, aumentar o patrulhamento no campus. E a ideia desse trabalho é o seguinte, é manter o policiamento, o policial militar de serviço, a maior parte do tempo possível, fazendo o policiamento preventivo, o patrulhamento realmente, para evitar que ocorra os crimes. E, havendo o cometimento de crime, ele esteja próximo, para dar a resposta mais rapidamente. Então, esses pontos de apoio são locais que o policial, para fazer registro de ocorrência, que não demandem deslocamento para a delegacia, ele já vai no local, faz o registro no sistema. E, ao mesmo tempo que ele está fazendo registro de ocorrência, o outro policial fica desbarcado da viatura e também faz o policiamento preventivo. Então, é o policial mais próximo da comunidade. Evita que ele tenha que sair do setor de patrulhamento dele para fazer ocorrência ou no quartel, ou na delegacia, no computador. A pró-reitoria de administração da UFOP afirma que a decisão é consensual entre todas as partes da instituição. Depois da conversa com a polícia militar, o que nós fizemos? É prático dessa administração trabalhar dessa forma. Nós chamamos as entidades que representam os três segmentos da comunidade universitária, os representantes dos docentes, dos técnicos e dos alunos, e colocamos essa discussão. Não faríamos isso de forma alguma sem essa discussão. Posteriormente, levamos isso ao Conselho Universitário. O reitor levou e não houve sequer nenhuma manifestação contrária. A maioria dos estudantes aprova a medida. Eu acho isso muito importante, válida, né, essa iniciativa da polícia, para que se assegure os estudantes, né, condições seguras mesmo de estarem aqui, né, fazendo o seu curso. E também para a própria comunidade, isso também dá uma certa segurança também, consequentemente. Eu acho muito interessante porque ele vai dar uma certa segurança a mais, tanto para os funcionários quanto para os alunos, né. Eu acho que vai ser uma coisa boa, já que tiveram dois assaltos, eu acho que a gente vai se sentir um pouco mais seguro e, se acontecer alguma coisa, a gente vai poder correr lá e pedir. Eu acho que vai ficar mais próximo dos estudantes. Vai ser uma coisa boa para a gente. Você concorda? Você acha que é útil essa implementação? Não, acho que não. Acho que não. Acho que não tem muitos problemas aqui dentro da faculdade para ter um ponto de apoio da polícia, não. Olha, pode ser bem importante, até porque o pessoal geralmente tem muito medo de voltar aqui à nude, já fiquei sabendo de muito assalto, então pode ajudar, mas para afugentar mesmo os bandidos. Eu acho bom, acho necessário para aumentar a segurança aqui, porque as aulas vão até mais ou menos 11 horas e de noite aqui fica muito sem ninguém por perto, solitário e o campus é aberto, pode entrar, qualquer pessoa pode entrar aqui. Acho necessário, eu apoio. Eu acho que não tem muito tempo.